E aí gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Micaele e está começando mais um vídeo aqui no canal. Não reparem a minha cara inchada, mas eu acordei agora e quase todos os vídeos eu já tô assim, acordando assim e fazendo vídeo, né? Mas hoje eu e o pai vamos fazer algumas coisas ali, tá? Lembram dos últimos vídeos que foi... é... gente, calma aí que eu até esqueci que foi o negócio da porta. Pronto, tava um pouco ansiosa pra fazer esse vídeo porque agora a gente vai pintar a porta e a gente também vai pintar os pés da nossa mesa. Eu tava muito ansiosa porque eu queria muito pintar. Então, antes disso, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like, tá? Pra ter mais conteúdos aqui comigo, com o Laílson, né? E pra dar aquela ajudinha pra gente. Então, vamos lá. Falta eu comer porque eu ainda não comi e aí a gente vai pintar a porta. Então, vamos lá. Pronto, gente. Eu já comi. Aí agora a gente vai agilizar aqui as coisas do portão e da mesa, como eu falei pra vocês. E o pai vai falar aqui das coisas, o que ele vai fazer. Porque a gente vai fazer, só que eu não sei explicar o que a gente vai fazer. A gente vai lixar o portão e ele vai explicar as coisas. Então, é isso. Eu tô muito animada pra pintar, né? Pra fazer a arte. Fica pra galera aí. Galera, é o seguinte, ó. A gente vai dar uma lixadinha, porque aqui tá enferrujadozinho, ó. Dá pra ver daí? Dá, pai. Ó, aqui tá enferrujado, né? Porque a gente fez esse portão anteontro, mas não deu tempo pra gente pintar. Vamos dar só uma lixadinha muito pouca e depois que der uma lixadinha, a gente vai passar... A gente vai fazer a limpeza dele com um pouco de solvente pra tirar toda a gordura do portão e também do... desses ferrujos, né? A mesa também vai ser do mesmo jeito. As pernas da mesa, galerinha, nós vamos lixar, dar uma lixada. Ela, sim, precisa... Mostra bem aqui, sim, né? Ó, como aqui tá muito mais enferrujado e a gente vai ter que lixar muito mais aqui do que o próprio portão. Já a perna da mesa, uma lixadinha muito pouca que vai dar certo. O Rufo tá fazendo aí a vistoria. O material que nós vamos usar, mostra aqui, né, senhora. A gente vai tá utilizando pra lixar uma lixa. Mais utilizada é a lixa de 100, assim, certo, gente? É a lixa de 100. Só que que não tinha, eu peguei a de 80. Dá certo também, tá certo? Um pincel... O pincel vai ser utilizado em lugares que o rolozinho não entra, não consiga, né? Porque, assim, o rolo a gente vai tá utilizando aqui, ó. É melhor, bem mais prático. A Miquel não tem muita habilidade, aí com o rolozinho é melhor. Já o pincel, nos cantosinho e por dentro, pelo lado de dentro também, que a gente vai utilizar o pincel, beleza? Já compramos. Já na mesa, nas pernas da mesa, a gente vai tá utilizando essa tinta aqui em spray, que é um preto, só que um preto fosco, certo? Ela tem uma secagem bem rápida, muito boa pra quem quer pintar e utilizar rapidamente a mesa e o portão. E já o portão a gente vai utilizar essa tinta de secagem para madeiras e metais, da hidrotinta, da MaxLite. MaxLite da hidrotinta, é o que a gente vai tá utilizando. Não tá fazendo propaganda, não tá me vendo nada, mas... Mostrar o material que a gente tá utilizando, né, Nãezinha? Uhum. Cuida, bora pegar no batente, porque já já a gente começa uma zoadeira aqui, a gente pode nem falar com vocês. Então, vamos começar cedo pra terminar logo, né, Né? É, sim. Gente, agora a gente vai começar pela mesa, aí a gente vai lixar ela pra poder pintar. Aí eu vou cortar aqui, que é pra gente não ter que usar ela toda. Aí a gente tirou a... A gente já tirou a pedra da mesa. Mostra aqui, gente, ó. Tá ali a pedra da mesa, né? A gente já tirou daqui, daqui de cima, porque como a gente vai pintar, botamos pra ali. Eu tirei sozinha, sem a ajuda de ninguém, eu. Como é, né? Eu tirei sozinha, sem a ajuda de ninguém. Oi? Oi. Mentirosinha. Gente, a história dessa mesa é bem interessante. A pedra da mesa foi o meu compadre Antony, que me deu de presente. Gente, tava lá, ele comprou uma mesa maior, né, colocou na sala. E essa mesa, essa pedra com a mesa, era da minha amiga Dona Vanda, a mãe do Antony. Aí, como iam lá jogar fora e tudo mais, que ele tinha comprado uma nova, ele me presenteou. Perguntou se eu queria, eu disse que show de bola, queria sim. Aí ele me deu a pedra aí da mesa. Quando chegou aqui em casa, não tinha onde a gente colocar essa pedra, porque não tinha as pernas, não tinha a mesa, né? Aí o que foi que aconteceu, meu amigo Neném, lá do sítio da mata, um forte abraço pro meu amigo Neném e minha amiga Valdiana, me presentearam com a mesa aí, né, com essa armação aí, toda em ferro, né? Ele mandou soldar, ele tinha esse material na casa dele, ele mandou soldar todinha. Aí me deu, me deu também aí de presente, ó, a mesazinha. Aí ficou certinho, ficou a armação da mesa e a pedra da mesa. E agora, depois de quase cinco anos depois, mil anos depois, aí nós vamos pintar, né Neném? É. Que eu disse a Valdiana que quando ela chegasse aqui, essa bichinha ia estar pintada. E ela veio bem duas vezes e ainda não estava pintada. Aí aqui a Micaela já está cortando, gente, ó, as tirazinhas de lixa, né? Aqui, Neném, tem que, é bom cortar aqui, ó, no meio ainda, viu? Isso, uns pedacinhos no meio, em três pedaços, dá certo pra gente começar a lixar aqui. E vamos aí. Já vai deixando o que, Nen? O seu? Like. Se inscreva no canal também, caso não seja inscrito. Comenta aí o que é que tá achando aí do nosso serviço. A gente nem começou ainda, mas já vai comentando aí o que é que você acha da Micaela pintando mesa e pintando o portão. Pai, como a tinta do portão é preta, né? Uhum. Aí, provavelmente já vai ter sobrado isso aqui, né? Eu acredito. Posso fazer alguma arte? Olha, faz tempo, gente, que ela quer fazer uma arte, escrever besteira aí nesse portão. Vamos ver o que é que ela vai escrever aí, né? Ela quer pichar esse portão. Fazer arte. É pichação não, é grafite, né? Que chama, né? Não sei. Deve ser grafite. Pichação é... Chamavam antigamente aqueles povos que faziam as malvadezas aí, mas é... É grafite. A arte é grafite. Beleza? Bora meter a mão na massa, né? Eu não sei como faz isso, mas vai passar? É bem facinho. Pega e vai... Pra um lado e pro outro. Aí, experiência. Tá aí, ó. Pra um lado e pro outro. 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 Gente, o pai tá terminando aqui, ó. Aí, ele tá terminando pra gente poder... Depois daqui a gente vai fazer o quê, pai? Pronto, agora eu tô só finalizando o último detalhezinho aqui de lixar. Aí eu vou passar um pano pra tirar a poeira. Aí eu vou passar um pouquinho de solvente ali pra tirar a gordura, o resto da poeira. Aí a gente já vem com o sprayzinho pintando aqui. Aí se garantir pintar mesmo? Tem que nem se garantir, né, eu? Aí é isso, gente. Aí eu lixei uma boa parte. Só que aí depois o pai disse que era pra eu parar, porque ia manchar muito a minha unha, a minha mão. Aí ele disse que ia terminar o resto. Aí agora é só esperar a gente finalizar aqui esse processo. Eita! Só esperar finalizar todo esse processo pra gente vir com a tinta. Galera, é o seguinte, galerinha. Só pegar aqui um pouquinho de solvente. Só patear um pouquinho. A gordura assim, ó. Eita! Fica aqui. Ó. O ferro. Não tem muita necessidade não, mas eu gosto de... E o cheiro dele é forte. É, solvente, né? Pra tirar mais a poeirazinha, que eu já passei um panozinho úmido. Só pra garantir mesmo a tinta mesmo. Ele tem que penetrar com... Com mais... Fluidez, né? Pai, esse solvente dá pra usar mais em quê? Solvente é pra dissolver. Já tá dizendo, né? O solvente dissolve. Eu vou misturar ela com um pouquinho da outra tinta que a gente vai utilizar pra pintar. Que é pra... A tinta, ela é muito grossa. E o solvente ajuda a dissolver mais, né? Deixar ela mais fininha. Pra ficar melhor de se trabalhar. Pra lavar o rolo, pra lavar o pincel também, depois que usa a tinta. Lavar o pincel, lavar o rolo, tirar a tinta. Ou essa de tinta que fica do pincel todinho. Pronto, agora a gente tá pronto pra receber nossa... Nossa tinta, né, pai? Nossa tinta, né? Começar logo a nossa arte aqui. Gente, agora... Essa parte vai estar comigo. Que é a parte de pintar. Vamos ver se vai saber, né, Nen? É, o pai explicou, né? Já tá... Pronto. Gente, ó. Nós tivemos que trazer... A mesa pra cá, ó. Porque... Mais perto, né? Tá muito longe, ó. Não tá pegando nem nada. Não tá pegando por conta do vento. Vamos lá, vamos lá... Vai, vai, vai. Agora, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. And... Tchau, tchau. Música Galera, a gente já terminou aqui de pintar. Como vocês viram, tanto eu como o pai, a gente pintou, né, a mesa. Agora ela tá toda pretinha aqui, ó. Aí, quando terminar de secar mais aí, a gente vai colocar ela no lugar que ela tava. E a gente vai colocar a pedra em cima. Mas olha, gente, olha a diferença. Ela já tá bem, bem bonita, né, já tá toda pretinha. E o pai já tá aqui, ó, dando uma lixada no portão, pra gente poder pintar. E aqui, gente, lembrando que só pra vocês se situarem, a tinta spray quase não dava pra gente pintar a mesa que tava ventando muito, né, Renê? E a gente não tem prática, nem eu, nem a Micaele. Aí tinha hora que ia muita tinta, tinha hora que ia pouca tinta. E eu cuida, Micaele, pouca tinta. Aí a Micaele botava pouca tinta, bota mais tinta, Micaele. Aí ficava esse impasse aí. Dois profissionais de alta qualidade pintando a mesa. Mas ficou muito boa. E aqui no portão, não é lixar muito não, porque como ela é novinha, a chapa, só que passou dois dias aí, depois que a gente, que eu coloquei o portão no lugar, e enferrujou alguns cantinhos. Aí é só um pouquinho mesmo, só pra tirar. Aí vem aqui um solventezinho, lava, e já é. Só onde tá enferrujado mesmo, gente, ó. Não ia ter muita coisa não. E aqui a gente vai usar uma tinta diferente. É preta também, mas já vai ser essa da Hidrotintas, né, da Maxilite, ó. A Maxilite da Hidrotinta, que é um esmalte sintético tanto pra madeira quanto pra metal. É a que a gente vai utilizar. E diluir ela num pouco de solvente, porque ela vem muito grossa. A gente vai diluir no solvente. Eu acredito que essa aqui, a Miquel, vai dominar mais pra pintar aqui o portão. Também acho. Dando certo, né, Zinha, aí? Não. A Miquel já começou aí, gente, ó, a pintar o portãozinho. Vamos ver como é que ela vai se sair. Tá dando certo, devagarzinho. E aí, Nen, que tá achando da aventura? Acho que o pincel é melhor. Então, acho que o pincel é melhor. Uhum. Acho que, de repente, a vasilha não é a ideal, né, não? Deixa eu tentar agora. Segura aí. Deixa eu ver o que é que tá acontecendo aqui. Vai. Ah, não. É impossível. Ai, gente, é eu que não presto pra essas coisas. E aí, ó. Ah, assim, ó. Ele vai indo todo piseu, ó. Vamos lá, não ameaça demais aqui, ó Porque senão ele... E aí, né? Vai meter as caras de novo? Vai, peraí Vai Tira esse bicho daqui que tá... Tá atrapalhando Deixa eu tirar logo aqui a tinta dele aqui Que foi onde a gente... Tá do comecinho Vai subindo ele, né? Esfergui isso Viu como é? Tem um pingulzinho lá embaixo, né? Ali, ó Dá uma matadinha nele Isso, pronto Pronto Pega mais tinta Isso Você aprende, você é nova Muito não, mulher Tu tem que tirar o excesso todinho Tu tá pegando muita tinta Você tenta fazer igual o que o pai tava fazendo É, mas não precisa botar força muito, não Não, tô falando de pegar a tinta O que o bicho não funciona comigo, não, pai? Porque tu não tem a prática, mulher Vai fazendo, ó Pra tu aprender É porque tu fica tacando ele assim, ó E não é tacando, ó Vai espalhando a tinta que tem nele, ó Isso, ó Vai arrematando aqui Pra não ficar ele coisado aí, ó Galera, o pai já pintou essa parte aqui toda, ó Aí Tá dando Tá aperfeiçoando essa primeira parte E tá ficando bonito o portão? Tá ficando legal É porque a gente não tem prática no trabalho com isso Aí não A pintura não sai 100% bem feita, né? Mas se for preciso A gente passa uma segunda demão, né? Que chama de demão, né? Primeira demão Uma segunda demão E vai dando certo Vai dando certo Gente, essa tinta Pra sair da mão, viu? Olha, eu lavei minha mão Minha mão ainda tá toda Coisada Aí pegou na minha unha Cascava manchada Mas olha isso aqui E é isso, galera Se vocês estão gostando do vídeo Da gente apanhando aqui Das coisas Já deixa o like Já se inscreve no canal E comenta aí Se esse nosso trabalho aí Tá dando certo Se vocês contratariam a gente Pra pintar as coisas aí Na casa de vocês Não é não, pai? É Comenta aí Altos profissionais que nem nós Tu é doido Mas quem nunca fez Nunca pintou Eu acho Tá de bom tamanho Tá bem baixo Tá bem baixo, viu? Olha, gente Gente, o pai já tá Faltando só aquele pedacinho ali Pra ele Terminar o portão E ele também tá Pintando aquela parte ali de cima Onde fica o Portão Pra correr É o treinozinho De correr de cima, né? Não sei o que é o nome Mas que é treino O nome dele Olha Quase finalizado já É que é rápido Com rolozinho, né? Ele é mais rápido É mais rápido Do que com pincel O pincel Demanda mais tempo, né? A gente vai fazendo arremate É assim, galera Como o serviço É pra gente Né? O que é que a gente Por enquanto tá evitando É só mesmo Tá pagando Um profissional Quem pode pagar Beleza Né? Mas A gente vai aproveitando E vai aprendendo Além de Além de a gente Economizar A gente economiza Com dinheiro De não pagar uma pessoa A gente vai aprendendo Porque é pra gente Ficou pintadinho Tá bom Não importa se tá 100% bom 80, 70% O importante é que Faça você mesmo Ir na sua casa A pintura do seu portão Da sua casa Vai fazendo Você vai economizando Aos poucos Então ainda tem O lado positivo Você vai aprendendo Fazer as coisas A Michele não sabe fazer Mas tá tentando Tá fazendo Aos poucos também E vai aprendendo, né? É um aprendizado Pra vida, né? Então bora lá Terminar Concluir o serviçozinho Né? Devagarzinho Gente Dá certo Vai fazendo Você na sua casa Também Opa Vai fazendo Aí Economiza Economiza Gente Que o negócio Tá brabo O negócio Tá brabo Aí Aqui, né? Filma aqui, né? Peraí Deixa eu só Filmar Tipo A gente ficou bonito Oi Eu queria mostrar ali em cima Que não tem como a gente pintar Como o portão foi colocado No canto Tá ficando uma frestazinha ali Sem ser pintado Por baixo do Do trilho de correio Dá pra gente pintar com pincelzinho? Mas fica ruim pra pintar com pincel Ah, então pega Esse mesmo Ó, tô aí Então os portãozinhos Pitado Opa Deixa eu só Então o portão tá assim, gente Ó Ó Bem aberto Eita Bem quesinha ali, ó Dá pra ver? Ó Ele vai pintar lá Ué Oxe Pincel mesmo Vendo ali Não Pimou aqui, ó Não é ali que o pincel dá certo, né? Dá pra ver, Zinha? Dá Gente, a Micaele vai terminar ali Porque Ó Lá em cima Como vocês podem ver, ó Ó Ficou Um restinho pra ser pintado A Micaele vai fazer ali o arrematezinho Com O pincel Aí segurando Pra não sujar as mãos, ó Que eu ramelei todinha Só aquele arrematezinho lá de cima Vocês estão vendo, né? Ali onde ela tá fazendo, ó Que ficou Só um pouquinho Aí ela tá Pintando aí Por baixo Isso, né? Zinha Muito bem Gente, deixa nos comentários Se você contrataria aí a Micaele Pra pintar o portão da sua casa Aceitamos pedidos aí, né, né? Com certeza Nós só vamos levar Mais ou menos Uns 4, 5 dias Pra pintar o seu portão Mas nós pintamos, né? É Pai Mais ou menos Ficou bom, né? Ó Acabou Todinha Lá de cima não dá pra ver mais, não Ó Todinha Entendeu? Não dá não? Não dá não Tá bom E essa lateral aqui? Pronto Essa lateral também tem que pintar Desse portão de baixo Até em cima Vai pintando aí Tá ficando bom Tá ficando bom Depiratinho Beleza Não pega legal Mas tá bom Aquela aí se garantindo A gente aprendendo, né, gente? Na verdade a gente vai aprendendo Pintar A gente vai fazendo A gente vai economizando Pois é, o dinheiro que a gente vai pagar pra uma pessoa O pai já vai imitar o dinheiro Aí mente Aí a gente usa numa obra Já compra outra coisa Tem serviço lá no É, se ela deu Deu dar Pagar a Não sei quanto é que as pessoas estão cobrando pra pintar um portão Mas se ela de pagar tipo uns 200, 300 reais O pai já vai me dar 20 Eu já vou usar pra pagar o... Pra pagar, olha... Pra ajeitar seu banheiro Tá precisando de ajeitar seu banheiro Isso é verdade? E quando for ajeitar a gente vai gravar? Pois é, a gente vai filmar pra vocês O vídeo lá Reforma do banheiro da Mica Não vai ser aquela reforma Que a gente... É que a gente... A gente tá caindo os pedaços A gente não tem condição de fazer uma reforma 100% Quem quiser ajudar Mandar... Mandar o Pix Bota nos comentários aqui embaixo Eu quero ajudar Que a gente manda o Pix, né Nenê? Exatamente Quem quiser ajudar na reforma do banheiro da Micaele Estamos aceitando doações Gente, é isso, ó Eu vou... A gente vai finalizar o vídeo por aqui Olha só como é que o... O portão tá ficando Beleza O portão tá ficando legal Eu vou esperar secar E depois eu passo mais... Vou ver se vai precisar uma segunda de mão Se precisar eu vou colocar Mas... De início o que eu queria mostrar pra vocês era isso A gente pintando o portão Pintamos aí o portão A Micaele queria pintar Queria porque queria pintar o portão Ela Né? Né? Não sobrou... Tinta pra fazer o grafite Que eu queria fazer no portão Pois é, não sobrou Quase que não dava pra pintar o vídeo Quase... Quase que não dava pra pintar Nem a mesa direito Não era nem Não é? E assim, gente Ficou bacana Acho aqui pra vocês Como foi que ficou aí o portão Olha Certo o portão aí Como é que tá Muito bom, muito bom Amiga fazendo os últimos arremates Não é pra pintar o trilho Viu, né? Não E a mesa Ficou assim Olha só aí Toda pintadinha também Ficou muito boa Daqui a pouco eu vou colocar ela ali A tinta quase não dava, gente Acho que ainda ficou falta Teve coisa que não ficou muito bem feita, não Porque a tinta quase não dava Ventou muito E levou muita tinta embora, né? Ela é spray A gente não tem a experiência Mas é isso Vamos Gente, olha só Cadê a Né? Né? Vamos finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, ó A gente pitando a Pitando a mesa E pitando o nosso portão Ele tá aqui atrás, ó Vem pra cá, né? Pessoal do outro lado Vem Ó O portãozinho como foi que ficou, gente, ó Bacanérrimo aí, ó Show de bola Né? A Micaele muito proativa, né? Com certeza Muito proativa É muito engraçado a gente trabalhando junto E é isso, gente Ó, deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Se você não se inscreveu Obrigado por ter assistido até aqui, né, Né? Exatamente O nosso vídeo Tem mais conteúdos aí no canal Vai lá, dá uma Dá uma voltinha no nosso canal Vai dar uma olhadinha nos vídeos Maratona aí nos vídeos aí E vai deixando o like Se inscreve no canal Já falei isso de novo E falei de novo E deixa, deixa Vamos ficando por aqui Forte abraço Fiquem todos com Deus Chegou a Adriana ali pra Ver como foi que ficou a obra Ficou boa, nega Certo Valeu, gente Até o próximo vídeo Tchau